A Prefeitura de Campinas começou esta semana a distribuição do novo cartão Nutrir emergencial. A entrega dos cartões está sendo feita na Estação Cultura, região central da cidade. Na verdade a troca acontece, porque nós por determinação legal somos obrigados a fazer as licitações no município. E quando a empresa que está operando, operacionalizando o cartão, ela perde essa licitação em uma nova ganha, nós somos obrigados a fazer a substituição, porque é uma nova empresa, com toda uma diferença da forma de trabalhar. O atendimento para a troca dos cartões é das 9 da manhã às 11 e da 1 da tarde às 4. É preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto. Se por algum motivo a pessoa não puder retirar, nós vamos estar aqui de segunda a sábado, se por algum motivo a pessoa não puder vir retirar, esses cartões irão para os serviços de assistência e nós encaminharemos um novo SMS indicando o local que está e quando ela pode retirar. O benefício é de R$ 109,00, destinado a famílias com renda mensal per capita de até R$ 231,00, e que tenham criança ou adolescente até 15 anos, ou idoso ou pessoa com deficiência. Para mim que sou sozinha é importante e também como não consegui ainda me aposentar, é importante para mim. Cada dia que você chega no mercado, as coisas estão mais caras, né? Então, com esse cartão, dá para fazer uma boa compra. Segundo a Prefeitura de Campinas, 19.500 cartões serão trocados na cidade. Outros 6 mil beneficiários não vão precisar fazer nada, pois recebem o dinheiro por meio de outra instituição. Nós já temos os beneficiários do Ministério de Campinas e nós entramos em contato com essas pessoas via SMS e indicamos o local, a data de ser retirado do cartão e não precisa fazer nada. Só aguardar que a Secretaria de Assistência Social vai fazer o contato e vai indicar o local e a data e o horário para ela retirar o cartão dela ou efetuar a troca. Não perde o cartão, né? Ela tem que, lógico, procurar um serviço de assistência para retirar porque é um cartão que não pode também ficar parado, trata-se de um benefício. Então, ela tem que ir atrás dos cartões porque se ele ficar durante um período sem crédito, ele é cancelado.